E com a campanha da família do menino Henrico de Varginha, a doença muscular de Duchenne ficou mais conhecida. Henrico conseguiu tomar o medicamento de dose única no mês passado. Esse remédio é aprovado pela agência reguladora dos Estados Unidos, mas aqui no Brasil ainda não foi liberado pela Anvisa. Por isso, muitas crianças se dedicam a outros tratamentos. Miguel tem 10 anos de idade. A família descobriu que ele tinha distrofia muscular de Duchenne há cerca de 4 anos, quando apresentou os primeiros sintomas. O topedista falou que ele tinha os ligamentos frouxos e pediu uma fisioterapia para fortalecer. Aí ele começou a fazer a fisioterapia, só que um dia ele estava sentado, ele sentou no chão. A hora que ele foi levantar, ele levanta escalando, que é uma característica deles. Aí ela perguntou para mim se toda vez que ele levantava era daquele jeito. Eu disse que sim. Aí ela pediu para eu procurar uma neuro, porque as crianças que levantavam assim, a característica era que tinha Duchenne. A distrofia muscular de Duchenne é uma doença neuromuscular que se caracteriza como um distúrbio degenerativo, progressivo e irreversível. A criança na primeira infância vai tendo essa dificuldade de acompanhar os colegas da mesma idade, por exemplo. O correr, subir escada vai apresentando fadigas e com o passar do tempo essas perdas começam a ficar mais acentuadas. Vai precisar fazer uso de cadeira de rodas, talvez vai precisar de uma condição melhor na alimentação por conta de falha mesmo dessa musculatura. A distrofia muscular de Duchenne também afeta a respiração. A fisioterapia ajuda a prevenir ou retardar as perdas e fortalecer a musculatura do sistema respiratório. A nova cometria vai ver a pressão inspiratória máxima e a pressão inspiratória máxima. Tanto a INS quanto a ES e o PICFLOW ele vai ver o pico de fluxo de tosse, né? Porque a gente tem perdas justamente desses músculos nos pacientes de distrofia muscular de Duchenne. A doença ganhou destaque nos últimos meses por causa do menino Henrico de Varginha. A família dele fez uma campanha que mobilizou milhares de pessoas. O intuito era arrecadar cerca de 17 milhões de reais para comprar o medicamento Elevides, uma terapia genética de dose única que foi aprovada pela Agência Reguladora Norte-Americana em junho do ano passado. Henrico foi o primeiro brasileiro a tomar o remédio. Enquanto a medicação não tem a eficácia comprovada no Brasil e não é liberada pelo SUS, os pacientes se dedicam a outros tratamentos que, segundo os pais, proporcionam melhorias para a criançada. Depois que ele entrou na defipa ele teve melhoras, porque ele não cai mais, ele andava bem na ponta do pé, agora ele não anda mais, então ele teve bastante melhoras, sim.